Hoje, dia 24 de outubro, uma terça-feira, só um escorpião ligado, conectado com Saturno em peixe. Que poderosa aliança nos aguarda nessa terça-feira. Essa é uma combinação planetária, particularmente, de produção concentrada e resultados concretos. Dedicar-se um tempo prolongado a um assunto, sem interrupção, sem desvio, sem dispersão, será garantia de um excelente, duradouro e definitivo resultado. Ótimo dia para concluir pendências e fechá-las de vez. Está atrapalhado ou atrapalhada com prazos? Essa dupla é imbatível no gerenciamento de tempo. Conseguimos fazer um planejamento perfeito, compactar as atividades, organizá-las, priorizá-las, de modo que caibam ou que caiba tudo no nosso tempo, fôlego, atenção e bolso. Gente, é um espetáculo, né? Que máximo! De quebra, realizamos tarefas pesadas, sem sentir o esforço que normalmente elas nos custariam. Isso tem a ver com foco e administração de energia. Estabeleça metas, vai alcançá-las. Defina programas que demandem perseverança e disposição a se privar para cumpri-los. Eita, que legal, hein?